Fala tio Chico, beleza? Boa noite, eu sou o Christian Raniel aqui de Governador Valadares no Leste de Minas Oi Christian Eu queria só comentar com você sobre consórcio rapidinho Eu sei a sua opinião sobre consórcio e é realmente uma opinião válida E eu queria ter conhecido o seu canal antes de ter feito esses dois consórcios aí que eu te mandei foto Eu mandei foto pra você aí da evolução de preço que teve o consórcio, o modelo Twister E a evolução de preço que teve a Start Saindo de menos de 14 mil pra 21 mil em coisa de poucos anos, né? É um absurdo completo Foi um dos motivos de eu ter também parado de pagar a Start, né? Perdi um dinheirão na Start, perdi 2.800 e perdi mais de 5 mil na Twister A Twister eu vendi, eu comprei ela, rodei menos de 2 mil quilômetros e vendi 6 meses depois Foi mediotice completa Eu queria muito ter conhecido o seu canal antes de ter feito esse consórcio aí Eu queria, né, se você quiser aí mostrar pros seus inscritos a evolução de valores da Twister E a evolução de valores da Start Como que é uma coisa, como que é uma loucura essa questão toda de consórcio Enfim, um abraço aí E bom tudo aí pra você Boa live, bom tudo aí Valeu Obrigado, querido Muito obrigado aí Respondendo rapidinho A Twister teve 5 reajustes no consórcio só em 2023 Um completo absurdo Um completo absurdo Uma pessoa que entrou assim que a moto foi lançada Depois de pouco tempo já subiu demais o valor Um absurdo completo Valeu Valeu Christian Eu vou mostrar aqui pra galera a evolução Pra vocês verem aí As vantagens Não tem vantagem, tá gente Eu estou sendo irônico Mas pra vocês entenderem aí O risco que você corre No momento de você comprar um consórcio Você fazer um consórcio E o quanto você vai ser lesado Vamos lá Vamos pras questões de reajustes no valor Pra vocês entenderem O que o Christian Está trazendo aí A luz Pra todos nós E que eu acho muito importante Mostrar pra vocês A total desvantagem Do consórcio E o quanto você está sendo enganado Tá aqui O extrato completo Valor do bem 16.029 E o valor de categoria sem seguro É o valor do seu plano sem seguro Ele é usado pra base do cálculo Da oferta e lance Ou seja O valor do bem é 16 Valor de categoria sem seguro É... 20.837 E aqui embaixo tem 21.318 Valor de categoria com seguro Tá? E aqui tem os dados Mas vamos ver a evolução Vamos lá Vamos pra evolução E aí vocês vão entender É... Primeiro Reajustes no modelo E aqui Vocês veem A evolução Do dia 13 Do 1 De 2021 Deixa eu ver se você tem 20 Vamos lá 2020 Dia 1 Dia 1 de junho De 2020 14.083 E aí vamos lá Vamos subindo, né 14.350 Aí você vai subindo 14.624 Olha só No dia 10 do 9 Ou seja 3 meses depois Já foi pra 14.350 Já em 2021 13 Do 1 De 2021 14.624 6 do 4 De 21 14.912 Olha como vai dando os pulos, né Os saltos De 3 em 3 meses Praticamente Aqui foi um salto muito grande, né Do mês 9 ao mês 1 Do ano seguinte Foi um salto longo Mas olha que loucura Isso aqui Do mês 4 De 21 Pra o mês 6 De 21 Que é aqui Gente Subiu de 14.912 Pra 15.630 Ou seja De 2 Diferença de 2 meses Subiu De 14.912 Pra 15.630 Aí vamos pra mais 4 meses 5 do 10 de 21 De 15.630 Subiu mil reais Subiu Subiu De 15.630 E 30 em 4 meses Foi pra 16.643 E 43 Quer mais? Então depois do mês 10 de 21 Vamos pro mês 1 de 22 Ou seja Passam-se 2 meses Vai de 16.643 Pra 17.205 E não para Não para por aí E aí vai Vamos subindo Vai pra Mês 3 de 22 17.707 Mês 5 de 22 18.224 Mês 9 de 22 18.756 Mês 1 de 23 19.766 E mês 9 de 23 20.919 E o mês 1 de 24 21.318 Então se você observar A diferença de preço Lá do início Do mês 6 de 2020 De 14.083 De 14.083 De 14.083 De 14.083 De 14.083 De 14.083 Eu não vou nem tirar Eu nem vou botar os 64 Vamos lá 14.083 Do mês 6 de 2020 14.083 Fazendo a diferença De agora Janeiro de 2024 21.318 Deu 7.235 De diferença 7.235 De diferença Fora os juros Que você pagou Na taxa de administração Então quando eles falam Pra vocês Que não tem juros É uma mentira Tá aí Quando Alguém lhe vende o consórcio Fala que não tem juros Que é a forma Mais fácil Mais fácil Pra eles Que vendem E a melhor forma Pra vender o consórcio É essa É enganando vocês Então quando você pega O valor lá De 2020 Ah tio Chico Mas isso é inflação Isso aí é a É a diferença Porque aumentou o preço Não interessa Amiguinho Eu garanto a você Que eu comprei Um veículo Em 2019 E fiz um financiamento Em 2019 Tá E eu não paguei Uma taxa de juros Tão absurda Quanto essa A variação Não foi tão alta Assim Porque o meu boleto Tava lá O mesmo No financiamento E eu não tô dizendo Que o financiamento É maravilhoso E nem tô dizendo Que o financiamento Você não vai ter Taxa de juros Abusiva Mas você sabe A taxa que você Está pagando Lá atrás Seu boleto Não vai aumentar Você tem Censo e noção Tranquila Que você está pagando Aquela taxa de juros Com a vantagem De você amortizar E conseguir desconto Na amortização Das parcelas futuras Mas aqui Você não sabe O que vem pela frente No consórcio Você além de ter Um absurdo desse Que no caso Dessa moto Foi uma diferença De Um acréscimo Diferença não Um acréscimo De 7.230 Fora Os juros Que você está pagando Na taxa de administração Porque a galera Não contabiliza Eles acham Que taxa de administração Não é juros Está lá É os juros embutidos Você está pagando Para uma empresa Tomar conta do seu dinheiro Isso é coisa estúpida Você paga Para uma empresa Segurar o teu dinheiro E guardar teu dinheiro E você não tem Rendimento nenhum Ou seja Ao invés de você Dar dinheiro para o consórcio Você pega e aplica O teu dinheiro no banco Você vai ter rendimento mensal E é isso que o brasileiro Não faz a conta E ele não está Nem recebendo a moto Ele está lá Sendo credor Por isso que é credor Você está dando dinheiro Você não tem nada Está aí Para você que acha Que não tem juros E que é bom Essa é a diferença 7.230 E eu não estou nem contabilizando A taxa de administração Que tem os juros embutidos E a própria taxa de administração É um absurdo Já é um item absurdo Está aí Faz o consórcio Para você ver Você que faz o consórcio Você tem a noção Principalmente Galera que fez Que está no meio Sabe a bosta que entrou Eu sou um trouxa Em reabilitação Eu fiz consórcio Também em 2019 Por isso que eu estou aqui Um trabalho constante De conscientização Para que as pessoas Não entrem Nessa arapuca Eu tenho uma playlist Chamada Consórcio é uma furada Que eu tenho uma série Mais de uma dezena De argumentos Para vocês Nunca entrarem Nessa arapuca Não entrem Na arapuca Do consórcio Não façam isso E você que já está No consórcio Você já sacou Que você nunca mais Vai fazer isso Lembrando pessoal Esse Que começa com 14 mil E termina Com 21.380 É da Start 160 Uma das motos Mais vendidas do Brasil E o outro Que começa Com 22.452 O outro eu não mostrei Mas o outro Que começa Com 22.452 E termina Com 31.766 Que dá 9.314 De diferença É de uma Twister E por que ficou Tão caro assim Porque entre 2021 E 2023 Houve mudança De moto Ou seja O preço ficou Mais caro ainda Sai a CB250F Entra a CB300F Então o preço Ficou muito maior Então o rombo Para você Que entrou Num consórcio De uma CB250F Ficou muito maior Porque mudou De moto A moto Ficou mais cara Então O prejuízo Foi de 9.314 Fora Os juros Da taxa de administração Tchau Amém Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto